Emprestemos nossos pés ao Evangelho Para que a boa nova de Deus Corra e se espalhe E chegue a todos os povos Emprestemos nossos pés ao Evangelho Para que a boa nova de Deus Corra e se espalhe E chegue a todos os povos Emprestemos nossos pés ao Evangelho Emprestemos nossos pés ao Evangelho Para que a boa nova de Deus Corra e se espalhe E chegue a todos os povos Emprestemos nossos pés ao Evangelho Para que a boa nova de Deus Corra e se espalhe E chegue a todos os povos Corra e se espalhe Corra e se espalhe